E aí milhares de seguidores, sejam bem vindos aí a primeiro Pepeto News Hoje vamos pegar algumas notícias, fazer alguns comentários E pra começar vamos falar aqui a nossa frase motivacional do dia Pior do que não realizar um sonho de infância Peraí que pra falar isso aí eu vou colocar meu avatar Pior do que não realizar um sonho de infância é realizar E descobrir que nem foi essas Coca-Cola todas Essas coisas todas aí E tem um vírus que continua assolando que é o vírus dos e-mails de marketing digital Você já recebeu algum hoje? Eu recebi 35 e-mails de marketing digital E são só e-mails que falam coisas boas Vai todo mundo vender muito, vai todo mundo ganhar muito dinheiro, enlarguecer pênis Eu já recebi hoje mesmo, eu recebi um que fala sobre o desafio para emagrecer Eu quero dizer pra essa pessoa que eu já venci o desafio, já venci, já emagreci, já tô tranquilão aqui Não tem mais porque me mandar um e-mail, tá bom? Eu acho que o que eu acho legal é que eles tem uns e-mails que tem uns títulos assim instigantes Os títulos são legais aqui, quer ver? Estamos te esperando Irmão, compra uma redinha ali no Mercado Central E espera, meu irmão Porque vai demorar, vai demorar para eu chegar aí Você já viu o conteúdo que eu te enviei? Não vi e não vou ver Não vou ver conteúdo nenhum, meu irmão E esses e-mails deixam a gente um pouquinho chateado, né? O cara fica meio irritadão O cara fica brabo O cara fica brabo Aí ele diz assim, ó Vi que você não viu Meu irmão Tu ainda não entendeu que eu não vou olhar esses e-mails? Espera aí Eu não vou olhar o e-mail Eu não olhei É porque eu não quero mesmo olhar É a sua última chance Tomara que seja mesmo Tomara que seja a última chance Pelo amor de Deus, meu irmão Que seja o último e-mail que você me mande Quer me deixar rico? Manda um real Ao invés de mandar cada e-mail Que eu recebi o tanto de e-mail Que eu já recebi teu Se tu me mandasse um real Aí sim, meu irmão Eu já tava Aí eu já tava rico Já tava aí Esbanjando Já tava charlando aí pra todo lado Normalmente são três vídeos Os três vídeos que você não precisa pagar Porque você só precisa pagar Se você quiser acessar algum conteúdo, né? Se você quiser acessar algum conteúdo verdadeiro Aí você tem que pagar Porque pra acessar os três videozinhos Que na verdade é só uma propaganda do curso Não precisa pagar, não E outra coisa Uma notícia aí Que é complicada Que é aquela nuvem, né? Tem uma nuvem Que todos nós temíamos Ela está todo vapor no Brasil Que é as calls armazenadas na nuvem Aquelas chamadas de hangouts E midi e tudo enquanto Que todo mundo tá participando aí Eternamente E as pessoas estão mencionando Estão comentando Que estão um pouco cansadas E pra completar Quando chega no final do expediente Vai todo mundo pra rede social, né? Pra dar aquela extravasada Pra relaxar E aí o que que tem lá na rede social Um monte de print De call Um monte de print de hangout De meet De zoom Que ninguém mais aguenta ver Aí você passa o dia todinho Em reunião Assistindo reunião com hangout Com não sei o que e tal E aí quando chega no final do dia Você vai ver O seu Instagram E tá lá repletinho De foto de hangout Eu preciso falar uma coisa assim Pra vocês Que eu espero que vocês entendam É uma revelação Todo mundo Sabe Que todo mundo Tá assistindo reunião Via hangout Via midi Via zoom Ou seja Não é nenhuma novidade Você ficar printando E mostrando Imagem aí De tela De reunião Em hangout Porque É o que tá todo mundo fazendo Então a galera Tá passando o dia todo nisso aí Então não adianta Você ficar postando Porque não vai ser nenhuma novidade não Quer postar novidade Faz que nem um pessoal aí De Londres Que postou Uma imagem De um Uma reunião Que eles fizeram Utilizando O Red Dead Redemption Red Dead Redemption 2 O que que é o Red Dead Redemption 2? É um jogo de bang bang Que eles estão utilizando Pra fazer as reuniões deles Aí sim Ele tem um senso de realidade Muito, muito grande Ele tem Qualidade nos gráficos E tem também A possibilidade de estrangular O companheiro Durante a reunião Porque Dependendo da reunião Do teu ou da reunião Pode ser que as pessoas precisem Isso foi o caso lá Que eles mencionaram E uma coisa que eles estão gostando É porque dependendo de De quem for eles Sempre você participar de uma reunião Você sabe quem são os participantes E aí eles estavam comentando Que dependendo de quem for os participantes Eles vão escolhendo aí O seu arsenal Ou o calibre das armas Pra que eles sentem na reunião Mais preparados Claro que normalmente A reunião Ela ocorre de maneira normal Tem inclusive Uma bandeira branca Que você sobe Que é pra sinalizar Que as coisas vão ocorrer Tranquilamente Para os outros jogadores Que estiveram lá desavisados Dentro do jogo Não cheguem aí E acabem com a reunião Provocando Um cenário de guerra E uma chacina No meio da reunião Isso aconteceu em Londres O pessoal de Londres Foi que fez isso Eu sei porque estava escrito Lá no perfil da pessoa Que estava escrito assim London O resto do que ela escreveu Não sei dizer Porque estava tudo em inglês E eles comentaram Que foi isso Uma saída Para promover as conversas Porque era uma maneira legal Uma maneira diferente De se realizar Estes tipos de reuniões Sim, aí eu vou inclusive Mostrar para vocês Umas fotos aqui De alguns momentos Das reuniões Normalmente as reuniões Acontecem de forma tranquila Olha Estão aqui as reuniões Essa aqui foi uma reunião Que a equipe Essa próxima imagem É uma reunião Da equipe de entregas Com a equipe do comercial Olha como é que terminou A reunião Houve algum Um pequeno desentendimento Olha Essa aí também Foi uma outra reunião Que teve Essa aqui foi uma reunião Que acabou Na hora que alguém Sugeriu que voltasse As reuniões Para o Zoom E para o Hangouts Eu achei um pouco De mau gosto Nós estamos em pleno século 21 E aí eu acho Inadequado você usar Um jogo de Bang Bang Para fazer uma reunião Até porque as armas Estão bastante desatualizadas Eu acho que tem Cinários mais interessantes Para fazer isso Como por exemplo Call of Duty Que tem armas melhores Tem metralhadora Tem bazuca Tem semi-automática E aí eu acho Que é um cenário Mais moderno Para você Fazer uma reunião Em pleno século 21 Galera Depois Coloque aí nos comentários Que tipo de cenário Que programa Você sugere Para fazer as reuniões De uma maneira descontraída Por hoje era isso aí Não esqueça de se inscrever Dá um like Compartilhe Semana que vem tem mais Valeu